Hoje eu vou levar a Barbas na Escolinha Hoje é quarta né Barbas? Ela vai dar um salto Ela virou! É uma doideira Calma! Opa, tudo bom? Aham! É a última sala, não é? Oi! Uma câmera! Tudo bom? Oi, é aqui? Aham! É? Tchau, meu irmão! Tchau, tchau! E aí, Randômicos? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível o que aconteceu com o canal. Na semana passada, rolou uma pesquisa do YouTube, um quiz, onde ele perguntava várias coisas e tal, com relação ao conteúdo, com relação ao canal, ao serviço e blá blá blá. Um monte de gente respondeu esse cara aí. E agora, nessa semana, todo mundo começou a receber um e-mail, falando que o seu canal foi desmonetizado. Para quem não sabe, desmonetizado, quer dizer que o YouTube já não vai mais dividir a grana de anúncio com você. Ou seja, seu vídeo está lá, pode ser até que role um anúncio ali, só que você não recebe um centavo por isso. E aí, no meu caso, o que veio sinalizado ali é que eu tinha conteúdo em duplicidade. Conteúdos que eram pertencentes a outros canais. Até aí, tudo bem. Eu sei que eu tenho mesmo. Tem conteúdo que eu peguei de outro canal. Só que esses conteúdos são Creative Commons. Pelo que eu entendo, Creative Commons, você pode... a reutilização é permitida. Eu escrevi para os caras, tentei acessar o suporte. No começo, eles começaram a mandar um e-mail genérico, explicando diretrizes da comunidade, aquelas coisas que você já conhece. E aí, eu fui insistindo, fui insistindo, até que um cara do próprio YouTube, do próprio suporte, me atendeu. E respondeu para mim assim, ó. Seguinte, para você regularizar o seu canal, você tem que excluir tudo que é pertencente a outros canais. Então, eu continuei insistindo. Escrevi de novo para o cara e perguntei, mas me diz aí, qual o vídeo que eu tenho que excluir? Porque eu tenho um monte de vídeos, tem mais de 600 vídeos no canal. E ele não me respondia, não me respondia, não me respondia. E eu fui insistindo, escrevi outro e-mail e blá, 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 blá. Por fim, o cara foi bem enfático. Apague todos esses vídeos que não são seus. Incluindo esses que são Creative Commons. Aí você já viu a minha decepção, né? Porque eu tenho vídeo lá, tinha, né? Com 6 milhões de visualizações. Tinha vídeo com 5 milhões de visualizações. 4 milhões de visualizações. E aí, cara. Ontem, assim, com muita dor no coração mesmo, cara. Eu entrei no canal e... Fui deletando tudo. Deletei tudo, velho. Deletei, cara, mais de 200 vídeos. Beleza, depois de ter apagado todos esses vídeos. Logicamente, assim, as visualizações do canal começaram a... Cair, né? E caiu absurdamente. Porque muitos desses vídeos eram os vídeos que eu tinha mais visualizações. Todos os dias. Certo? Então, beleza. Aí eu fiquei pensando, cara, qual que é a treta desses caras? Qual que é o problema que tá rolando na real, né? E aí eu lembrei vários vídeos que eu vi aí de uns caras bem top no YouTube. Que já tão bem famosão, né? Pessoal que já é influencer e tal. E eles andaram realmente reclamando. Que a grana que o YouTube gasta com os YouTubers tava sendo fragmentada em canais menores. Ou seja, o YouTube tem, cara, bilhões de usuários. Mais de 3 bilhões de usuários. Então, o que acontece? Essa grana tava se fragmentando em milhões e milhões de outros canais. Isso acabou também reduzindo um pouco do que os caras estavam ganhando. Então, eu acredito que devido a essa pressão desse pessoal, dos top criadores aí, o YouTube tenha tomado essa atitude mais radical de desmonetizar o canal completamente e depois perguntar se tá tudo bem, né? É a política do atire primeiro, pergunte depois, né? Foi exatamente isso que eles fizeram. Mas, a gente também tem que entender o seguinte. O YouTube, ele é uma plataforma gratuita, né? A gente não paga nada pra tá lá. Pelo menos não diretamente pro YouTube. A gente gasta energia, gasta energia vital, gasta criatividade, gasta internet, mas a gente não paga nada pro YouTube. A gente tem que se adequar às regras que eles ditam, né? As regras que eles mesmos criaram. Cortando esses canais menores, esses canais que estão fazendo borbulha aí em cima da água, vai sobrar muito mais grana pra esses caras top, né? Então, isso faz bastante sentido. E não, a gente também não pode esquecer que houve também uma pressão muito grande por parte do pessoal que anuncia, Pessoal que paga anúncio no YouTube, né? Com relação ao tipo de conteúdo. E, pô, dá uma olhadinha lá na aba do In Alta e você vai entender o que eu tô falando. Cara, tem muita porcaria ali, né? Muita coisa fake, muita coisa sensacionalista. É morte, é gente se matando, é político. Uma hora o político tá certo, outra hora ele tá errado. E muito canal de treta que fica falando mal de outros YouTubers, que ficam falando mal de artista. Então, eu atribuo essa invertida aí do YouTube com os canais pela pressão dos YouTubers mais famosos que tão querendo ganhar mais dinheiro. Sei lá, reclamaram que estavam ganhando pouco. Imagina os caras, meu. Tem gente lá que ganha milhões de dólares por ano. Esses caras tão sendo beneficiados. Então, o que que sobrou pra gente? Pensar bem nas produções e o que que a gente vai fazer. Eu não sei. Gameplay, vlog. Tutorial. Artesanato. Sei lá. Então, cara, eu sei que a ideia é o seguinte. O que eles querem mesmo é isso aqui que vocês estão vendo. Câmera na cara e pau na jaca. Então, não desanima não. Meu canalzinho tá desmonetizado. Meu dinheirinho não tá entrando mais. É ruim. É triste. É punk pra caramba porque era uma grana que ajudava aqui dentro da minha casa. Afinal de contas, são quase 63 mil inscritos. Eu quero chegar logo nesses 100 mil inscritos. Quero passar disso também. Fazer slime. Eu não vou fazer slime para nenhuma. Tá bom, galera? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho essa batalha que tá acontecendo. Essa caça às bruxas do YouTube. Esse holocausto nuclear. Essa bomba atômica que o YouTube jogou em todos os canais. Não desanima. Qualquer coisa eu tô aí. Escreve aí nos comentários. Deixa aí suas impressões. Suas dúvidas. Não esquece de curtir o vídeo. Dá um joinha. Compartilhar com a galera. Beleza? E me segue lá nas outras mídias também. Tô no Twitter. Tô no Instagram. Tô no Medium. Falou? Tem podcast. Tem... Um monte de coisa. Beleza, Randômicos? Ó, aquele abraço. Tamo junto.